Essas marcas todas fazendo cagada ou sofrendo as limitações e elas não conseguem avançar. E aí fica realmente difícil. E aí quem vai rir muito e fazer muito consórcio é a Honda. Porque a Honda vai lançar agora uma XRE. E na minha opinião, essa XRE vai ser certeira. Certeira. Vai dar bom. Eu digo na moto. Porque pelo que eu rodei na CB300F, que eu fiquei super satisfeito. A XRE, essa nova XRE, independente se ela tiver um motor 300 de 24,5 cv. Ou se tiver um motor novo, 350. Não interessa. Qualquer um desses motores, inclusive o 300 que eu testei. Quando eu fui chamado pela Honda para fazer o teste, eu rodei na CB300F pensando no XRE. Eu disse, cara, essa moto aqui, num corpo, entre aspas, de XRE, vai ser show de bola para viajar, cara. Massa. Vai ser econômica, vai ter uma potência legal. Vai ser mais leve do que uma... Gente, eu viajo de Himalayan. Himalayan pesa 200 quilos, galera. É um trambolho. É confortável, é tudo de bom, mas é um trambolho. Então você pensa um motor de 24,5 cv empurrando uma moto mais leve e também trail. Show de bola. Então eu pensava tudo isso, né? Eu estava lá testando a CB300F, que é hiper leve, super leve na rodovia. Até quando eu passava por caminhão, ela balançava toda de tão leve que é. E eu fiz o teste pensando nisso. Eu até citei lá no teste Ride, na rodovia. E eu pensei, cara, vai ser matador, cara. A Honda, ela vai vender. E podem ter certeza. Quando a Honda lançar a XRE300, eu vou fazer um vídeo elogiando. Porque eu vou separar as práticas de mercado em relação a concessionário, Honda e até mesmo prática de preço, que vai ser sempre aquela enganação. Eles vão vender a preço promocional, de lançamento, vão enganar os trouxas e depois eles aumentam. Mas ainda assim, quando eu falar do produto, vai ser excelente. Como a CB300F, vai ter um problema aqui, um problema ali, como teve um inscrito que teve um problema até agora, sem receber o painel, 60 dias e a Honda entrou em contato essa semana dizendo que vai entregar o painel daqui a 10 dias. Ou seja, ele vai ficar no mínimo 70 dias sem o painel. Pagou R$ 29 mil pela moto, pela CB300F. Essas coisas vão acontecer. Mas o produto, o projeto CB300F, é um projeto de 20 anos. Essa XRE vai ser um projeto de 20 anos. Daqui a 20 anos a gente vai ver a XRE rodando. Daqui a 20 anos a gente vai ver a CB300F rodando. Então, nessa hora, é que as binárias, elas deitam e enrolam. Elas vão vender mais consórcio, vão enganar mais trouxa com consórcio, porque elas não vão ter moto a pronta entrega. E vão vender um produto bom. A Honda, com todos os problemas que a gente vê. Tampa do motor feita lá, igual a cara dos diretores da Yamaha do Brasil. Aquela cara de fuinha, tampa toda mal acabada. As motos da Honda sendo vendidas a preço que elas não valem. Mas ainda assim, são produtos de qualidade. E aí, quando a gente vai para a nova XRE ou a CB300F, eu estou deduzindo aqui, porque eu estou fazendo esse vídeo no dia 7 de junho. Ainda não foi lançada a nova XRE. Ela deve vir com o painel da CB300F, que é ótimo. Vai vir com o design matador. Vai vir com a qualidade construtiva. Muito melhor do que a XRE anterior. Vai vir com tudo novo, melhor. Como foi a própria CB300F, que na minha opinião, o que muitas pessoas viram como pontos negativos, por exemplo, aquele monte de plástico lá na parte do tanque. E a Marra já faz isso há muito tempo. Aí pessoas criticando, sendo que ninguém criticou a MT-07, que tem um monte de plástico em cima do tanque. Gente falando, ah, eles aproveitaram o tanque da CG para colocar em cima. Está certo, está tudo bem, mas não se faz isso com as outras motos. Por que ninguém criticou aquele monte de plástico? Mas eles diminuíram o volume do tanque. Tudo bem. Isso é um ponto negativo. Mas fala da construção da moto. A moto é boa. Eles melhoraram o motor. Melhoraram os dutos de lubrificação do motor. Ou seja, trouxeram mais confiabilidade. Então, a gente vê as binárias. Aí a Marra não, tá? Não avançou. Mas quando a gente vê a Honda avançando, trazendo soluções para melhorar a qualidade das suas motos. E a gente vê as concorrentes. Ainda naquele pequenismo, né? Não querendo botar dinheiro no país. Bota dinheiro. Tem que botar dinheiro. Para avançar, tem que investir. O Brasil é caro. Tem que investir. Então, enquanto isso, a Honda vai nadar de braçada. E vai nadar mesmo.